O incêndio no Parque Nacional das Emas, no sudoeste goiano, já atingiu cerca de 20 mil hectares nesta segunda-feira. Homens do Corpo de Bombeiros e brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tentam conter as chamas que avançam pelo mato seco do Cerrado. Ao todo, 70 pessoas estão envolvidas na operação.